De volta com o terceiro e último bloco do programa UFO no Plural, hoje falando da iniciativa de uma funcionária do pronto-socorro do Hospital de Clínicas da UFO, que aposta na educação para reduzir os acidentes de trânsito, principalmente com motociclistas jovens. Sandra, eu brinco sempre que o UFO no Plural tem um diferencial competitivo, nós trazemos participação popular. Tem gente que faz depoimento e também pergunta, vamos acompanhar aqui, por favor. Meu nome é Walter Ferreira Lopes, eu tenho 57 anos, eu mexo com moto há 30 anos. E ultimamente eu tive um problema comigo na rodovia, e eu, trafegando na rodovia, ver um senhor do Uno, e ele me ultrapassou e virou de uma vez na minha frente. Não teve como eu soube sair da situação, não tem outra maneira. Eu bati, caí, e isso foi por irresponsabilidade dele, e não minha, que até então eu não machiquei mais, mas eu estava devagar, não teve como. Agora, outra coisa que eu te digo, hoje, claro que existem motoqueiros irresponsáveis, pessoas que não têm noção de trânsito. Mas a maioria das batidas que acontecem de moto no trânsito, a irresponsabilidade são dos carros, que eles não respeitam o motoqueiro. Muitas das vezes tem pare para eles, não tem como, eles chegam, entram, o motoqueiro chega e bate. Então você pode ter certeza, na minha opinião, 60% dos acidentes que ocorrem no trânsito com motociclista, o irresponsável não é o motoqueiro, e sim os carros que não respeitam a classe. Agora eu pergunto a você, meu amigo, existe uma educação, fizeram tantos cursos aí para educar os motoqueiros. Não, nós temos que educar os motoristas de carro. E eu pergunto a você, o que deveria ser feito para isso? Está aí o desabafo do senhor Walter, o depoimento, e na sua avaliação, Sandro, o que deveria ser feito? No caso, para educar motoristas, porque certamente a gente vai acabar entrando numa briga. Um fala do motorista, o outro fala do motociclista, e fica esse impasse. Educação para motorista, é competência de quem, depende de que, na sua avaliação o que tem que ser feito? Pois é, Trine, como vocês estavam conversando, dando continuidade, o Walter está lá, pelo que eu estou entendendo, no centro da cidade, o motociclista, é muito importante a fala dele. Não é só o motociclista, é o motorista também de carro, como você falou. É o condutor de veículo. É, somos todos nós, cidadãos, no direito de ir e vir, que temos que respeitar um outro. Durante a entrevista, com as vítimas da pesquisa de mestrado que finalizei, a fala do motociclista era a mesma do Walter. Não adianta nós, motociclistas, respeitarmos, nem assim o motorista do veículo também, mas também temos o pedestre, temos os ciclistas. Então, educação para o trânsito, para todos. A cidade é de todos. E respeita o dever, né? Também de todos. Cada um de nós. Só que, por exemplo, o carro, ele às vezes não tem uma visibilidade da moto, é um veículo pequeno, ágil, rápido. Então, ele compete, né? Na luta pelo espaço. A concentração de carros e veículos de pessoas, pedestres, ciclistas, no centro da cidade, comprova, né? Por isso, a atenção tem que ser maior, né? Né? De acidentes. Acidentes ali. Muita atenção, então, né? Então, são vários fatores. Muita atenção. Cada um de nós temos a responsabilidade. Nós temos mais participação? Vamos acompanhar? Eu queria saber qual a medida educativa para melhorar o trânsito em Uberlândia. Educativa. Você desenvolve uma ação? Sugere alguma outra, Sandra? É, com certeza. A Secretaria de Trânsito e Transporte tem diversas ações de educação para o trânsito. Não só os panfletos que eles levam para o hospital, mas também vão até as empresas. Como também temos educação para as crianças na trânsito em Uberlândia. Que funciona no Parque do Sabiá. Que funciona no Parque do Sabiá. Então, assim, novamente, né? Voltamos à mesma questão. Cada um de nós já tem várias informações. Por quê? Subtente-se que cada um que é motorista de táxi, como está o nosso entrevistado, o Valter. Comentamos o PDS, ciclista. Cada um de nós tem que passar para uma prova. Na autoescola, para tirar sua carteira de habilitação. Lá já tem educação para o trânsito. Se ele é também um profissional de alguma empresa, ele também recebe informações. A mídia, vocês também estão divulgando. Mas mudar comportamento não se muda rapidamente. Estamos falando do ser humano. É um processo de educação do país, da cidade. Tem investimento. Mas, novamente, voltamos ao núcleo técnico para o planejamento da educação. E o que a gente observa? O número de acidentes, principalmente com motociclistas, e está aumentando com ciclistas. Então, nós temos que focar nossas ações diante também da falta de recurso. Não há verba disponível para tudo. E, às vezes, o exame de consciência passa. E, às vezes, o exame de consciência passa. Se eu não parar ali, o que eu posso causar? Isso. E a morte. É uma vida. A sequela. Quanto custa isso? É coisa de segundos. E, às vezes, reclamar, o hospital de clínicas está entalado, não consegue atender todo mundo. Isso. Mas, aí, não respeita o pare. Isso. Alguém vai ocupar aquele leito, que poderia ser para o filho, para a vizinha, para o amigo, para a mãe. Não é? É pensar nesse sentido, né? Pensar nesse sentido. Vamos acompanhar mais uma participação? Uhum. A verba gasto com o IPVA, da verba dos impostos de trânsito, não seria bem melhor gasto se fosse gasto na educação de trânsito e da região também? É uma sugestão, né? Ele está querendo que toda a verba, o recurso que vem originado do IPVA seja aplicado em educação. É uma sugestão legal? Qual que é a sua avaliação? Concordo com o Rafael. Há várias fontes de recurso financeiro para educação. Então, experiências internacionais, nacionais, confirmam que não é um gasto, né? É um investimento, né? Quando se investimento e se economiza na educação. Na educação para a saúde, para o transporte, várias ações educativas são mais barato. Estudos já confirmam. Então, a fonte do IPVA, como o Rafael falou, é uma das fontes. É muito boa. A fonte da multa também é uma outra fonte. É muito importante pensar que quem faz política é o povo. Então, é ajudar, é contribuir. Ajudar, é contribuir. Então, a devolução desses impostos para a prevenção dos acidentes. Muito importante. Excelente ideia, Rafael. Parabéns. Ok. Vamos acompanhar mais uma participação. Meu nome é Alvando Gomes, sou técnico de enfermagem. Tive um filho que foi envolvido em um acidente de moto. Ele tem 21 anos. Ele teve um acidente que quebrou a perna e o braço. Eu acho que esse tipo de acidente com os jovens é principalmente pela ansiedade e um pouco falta de atenção deles. E para resolver esses problemas desses jovens ansiosos, o que vocês acham que deve fazer para diminuir esse tipo de acidente? Então, Alvando, você também é um parceiro nosso, né? Da saúde, enfermeiro, um filho. Todos nós, infelizmente, estamos vulneráveis na situação de trânsito. Só que a ansiedade, né, ela tem algumas causas. Não é só no jovem, né? O trânsito é caótico, o número de carros, a pressa para o trabalho, a vida, né, de cada um de nós está corrida. Então, o ritmo acelerado de vida contribui também com esse comportamento. Como, falando novamente, o jovem, às vezes, não tem experiência, é ansioso. É uma característica? É. Só que, quando ele é um motociclista, ele está inserido num conjunto de fatores. Não há como avaliar essa ansiedade de uma forma separada. É cada um administrar e pensar que ele não está sozinho. Não há, diminuir, mas, por exemplo, observamos que no hospital e no país há aumento de acidentes, às vezes, por bebida alcoólica. Pensar em prevenir isso, né? Pensar em prevenir isso também. Muito obrigada, boa sorte. Você tem um desafio grande pela frente com o seu projeto. Foi muito bom falar com você. Obrigada. Nós que agradecemos, estamos à disposição. Ok. Obrigada também a você que está em casa pela audiência e preferência. Lembrando, se você quiser rever este programa, ele será reexibido no sábado, às duas da tarde, aqui pela TV Universitária. A partir de amanhã, ele estará disponível também no portal da UFU. Acesse comunica.ufu.br. Nosso próximo encontro é na semana que vem. Um abraço para você e até lá.